Cachaceiro de uma figa, um tremendo pé inchado, quando eu cheguei aqui, tava tudo bagunçado, achei um litro de pinga escondido no gramado. Essa pinga aí é minha, eu assumo e confesso, ao contrário de você, mentiroso e desonesto, inimigo de vacina ainda diz que eu não presto. O seu filho é um cretino, ordinário meliante, me explica essa fortuna, essa rica exagigante, de quem limpava a estrume de bombom de elefante. Seus filhos são trepatíveis, todos desequilibrados, um é rei da rachadinha, o outro é um retardado, e aquele do tuíde, isso rega no quiabo. Se eu gostasse de petista, eu morava numa cela, minha cor era vermelha e não veia de amarela, enchia a cara de pinga e de pão com mortadela. Se o poço do domínio era gado no curral, xingando, desbravejando o supremo tribunal, falando de terra frana, berrando e comendo.